Hi guys! No vídeo de hoje, tal como viram pelo título, vou-vos ensinar a fazerem canetas para conseguirem escrever aqui, ok? Aliás, até está por isso agora o exemplo que eu acabei de fazer com esta caneta agora no vídeo. Portanto, se querem saber como é que eu fiz isto, se querem saber como é que podem ter uma caneta sem terem que gastar quase 100€ na Apple, ou seja, onde quer que for, em que loja que for, de tecnologia, continuem a ver este vídeo porque eu acho que vocês já vão pensar, ok, mas isso é possível, não é possível. Eu também acreditei de primeira mão quando acabei de pesquisar no YouTube e ver que era uma coisa, que só eram precisas coisas que normalmente as nossas mães têm sempre por causa da comida, de fazerem comida no forno, portanto é algo tão básico que vocês ficam mesmo na dúvida se isto é realmente possível. Portanto, já sabem, para saberem como é que eu fiz estas duas canetas para escrever, que até vou mostrar. Estou aqui no meu ensinante, tirou foto, aqui, e agora vamos aqui ao desenho, e pronto. Como estão a ver, ela escreve. A caneta escreve. Portanto, se querem mesmo saber como é que eu fiz isto, continuem a assistir a este vídeo. E aqui temos tudo o que vale precisar. Para nós precisar de uma caneta, esta caneta já está feita e é para vos mostrar até como ela funciona. Vamos aqui ao Instagram. Isto é a cena mais fácil, tiramos uma fotografia e agora com a caneta. Esta caneta não está lá muito bem feita, portanto também espero que não estão a ver, ela está a desenhar. Espero que vocês estejam a conseguir ver. Ok? Ela não funciona muito bem porque pronto, fiz isto, montei. Então está para pôr aqui os filtros. Eu quero, ok? E é assim que eu consegui fazer. Agora vou-vos mostrar exatamente como é que eu consegui fazer isto. Eu fiz isto ontem para testar, para trazer o vídeo para hoje para vocês. Bom, esta caneta vamos pôr aqui de lado. E o que nós vamos precisar vai ser uma caneta ou um lápis, efetivamente. Papel alumínio. Um bocadinho, isto até está demais, de algodão. Fita cola e a nossa, a vossa tesoura. Para começar, vamos partir então um pedaço de papel alumínio. Vamos partir assim. Não é preciso muito, portanto, assim até chega. É mais fácil se vocês fizerem com a tesoura e não à mão. Porque depois há um picante ao perfeito. Tipo, fica um lado maior do que o outro. E pronto. Não vais precisar de mais papel alumínio, é só mais um bocadinho de papel alumínio. E com este papel alumínio, vou ainda dividir ao meio. E vocês já vão perceber porque. Vamos deixar este papel alumínio por fora. E agora o que vamos fazer com este é pôr o mais direitinho possível. E vamos dobrá-lo ao meio. E fica mais ou menos assim. O meu está pequenino porque também a caneta é muito fininha. Ok? E o que nós vamos fazer é pegar agora no algodão. Tirar um bocadinho. Isto chega, acho que até é demais. Vamos pegar nisto. Vamos colocar ali no meio. Mas antes de passarmos ainda, vamos partir já a fita cola. Para não demorar assim tanto tempo. E vamos partir dois pedaços de fita cola. Este já assim. Vou colocar aqui. E agora vamos partir aqui outros pedaços. E vou pôr aqui neste lado. Ok? Voltando aqui. Pômos assim. Pômos tanto de um lado como do outro. Vocês decidem, não é? E amordamos até ficar tudo forte na maneira que vocês queiram. O importante é a bolinha de algodão ficar mesmo aqui no centro. Ok. Feito isto, o algodão também já não é preciso. E voltamos aqui, a este papel alumínio. E com este papel alumínio, dobramos ao meio. Isto não vai ficar muito bem ao meio porque pronto, está mal cortado. Como podem ver, esta parte é maior. Mas vai ficar mais ou menos assim. E vamos amassando para ele ficar o mais direito possível. Agora, o que vamos fazer? Precisamente enrolar, como vão ver agora. Feito isto assim, vais pôr então as duas fitas colas. Mas onde é que vamos pôr? Vamos pôr aqui, neste pedacinho aqui, para agarrar o papel alumínio à caneta. Assim. E depois vamos pôr aqui em cima. Que é onde faz a conexão roxo das duas tiras. Papel alumínio. Eu vou partir mais um bocadinho porque não chegou a tapar toda a extensão. Tenho aqui o novo papel. Então venho aqui e era aqui que não estava completo. Já temos a nossa caneta. Agora é ver se ela ficou boa para realmente usarmos. Mas aqui está mesmo o algodão. Portanto agora eu vou aqui ao metal imóvel. E eu vou voltar ao Instagram. E como podem ver, está a deslizar muito bem. Ok, vamos tirar foto. Ok, isto está mal. Tenho que voltar a fechar. Tive que voltar a fechar porque não estava a conseguir. Mas será mais desbloqueia do nada. Portanto, vamos só fingir que é normal. Pronto, e como estão a ver. Isto, a caneta funciona. Ok. Portanto, não precisamos de estar cá. Não precisamos de propriamente gastar uma fortuna com a caneta do iPencil. Sendo que temos várias opções em casa. E que baratas. E que podemos fazer por nós próprios. Vocês só precisam destes materiais como eu fiz. E até é mais fácil para mim para escrever quando quero escrever coisas agora. Já consigo fazer coisas agora a escrever coisas no Instagram. Portanto, vou estar a apagar esta. Fazer assim. Assim na cor preto. E agora vou escrever. Novo. Vídeo. Terça-feira. Ok. E pronto, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Agora tenho estas duas canetas. Esta não funciona muito bem, mas esta funciona na sua perfeição. Espero mesmo que este vídeo seja super útil para alguém que, como eu, tem iPad, tem iPhone. Normalmente eu quero fazer mais as coisas pelo iPhone. Mas também vi isto, sobretudo, pelo iPad. Porque eu queria o iPencil. Não sei bem como é que isto se designa, muito sinceramente. Mas, sem dúvida, isto é uma opção super barata. Vocês têm isto em casa. Mesmo se não, podem comprar aos chineses ou alguma loja que vocês queiram. Não quiserem comprar produtos nas lojas chinesas. Mas, é super fácil de fazer. São estes espaços apenas. Portanto, já sabem. É mesmo muito importante que deixem like como apoio aqui para o vídeo. Para o vídeo ser divulgado. Que isto é uma maneira super fácil de se fazer. Eu também vi no YouTube. Sou sincera. Mas, é uma forma muito fácil ali de vos ajudar com imensas coisas. Subscrevam aqui em baixo ao canal para juntar-lhe à família. Ativem o sininho das becações para não perderem nenhum vídeo. Comentem a dizer o que acharam deste vídeo. E sigam-me ainda pelo Instagram. Aqui do lado para estarem a sua parte de tudo o que acontece aqui no canal. Um beijinho e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.